Oi pessoal, hoje a dica é sobre um educativo para o saque. O movimento muito usado é essa extensão dos braços com a flexão do dominante para a laçada e pegar essa bola aqui em cima. Então a gente vai trabalhar isso. Na primeira parte, você vai estender os dois braços dessa forma. Na segunda etapa, você estende os braços, mas flexiona o dominante para trabalhar a laçada. No terceiro movimento, você faz a mesma coisa, mas agora você lança a bola. E por último, você faz essa extensão de braço com a flexão do dominante, fazendo toss, mas agora você lança a bola com o braço dominante. E aí E aí E aí